Olá, eu sou o Paulinho Marques e nesse vídeo eu vou comentar de alguns tópicos importantes nesse curso de acordeon volume 3, esse que aparece pra você agora aqui ao lado, esse da capinha amarela. Então, eu vou comentar só alguns tópicos, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os tópicos desse curso. Então vamos lá, eu ensino como transportar um solo e uma harmonia. Exemplo, você toca uma música em dó maior e chega um cantor ou uma cantora e diz assim, olha, essa música fica, por exemplo, baixo pra mim, eu quero subir, imaginemos que seja um tom, quero cantar isso aqui em dó maior. E aí você quando sabe, né, já aprendeu no curso volume 1, volume 2, eu ensino como fazer isso e aqui você vai aprender como então fazer isso na prática, usando a ferramenta de escala e campo harmônico. Então você vai transportar a harmonia e transportar o solo em tempo real. E é fácil, você dominando as escalas e o campo harmônico, como eu já ensinei nos cursos anteriores, né, no volume 1, volume 2, você vai conseguir transportar isso fácil, dependendo da pessoa, da habilidade, até na hora, em tempo real, na hora do show, no exato momento. São poucos que conseguem fazer isso, mas com bastante treinamento é possível. ensino tétrades, são acordes com 4 sons, ensino como fazer as inversões e o dedilhado correto pra cada acorde. Confira mais aqui embaixo do vídeo os tópicos, né, desse curso volume 3. Se inscrevam no canal, pra gente poder cada dia ir crescendo junto. Eu fico muito agradecido, é de graça, é só clicar e já tá inscrito e tamo junto e misturado. Forte abraço e bom estudo. Forte abraço e bom estudo.